E aí falaram pra mim, ó, todo mundo já veio aqui, vários artistas já vieram fazer vigília e tem conhecimento dos extraterrestres, só o público normal que não. Eu falei, ah, mentira. Júlia, começou a falar nomes de pessoas que já tinham ido lá, tal artista já veio aqui, tal artista já veio aqui, ex-presidente, eu não vou falar o nome do artista aqui, mas tudo bem. O nome do artista tal já veio aqui, eu falei, ele já veio aqui? Vou falar. Fábio Júnior já veio aqui, porque eu já falei. Nossa, Fábio já veio aqui? Conheço ele desde a infância. Peraí, fui até o Orelhão na época, tinha o Orelhão, liguei pro meu amigo de infância, que é sobrinho dele, meu amigão. Dani, tô fazendo vigília num lugar aqui, mano. Falaram que seu tio teve contato com um ser extraterrestre de dois metros de altura, peludo, ficou meia hora conversando com ele e falou assim, eu nunca imaginei que ia ser tão bonito esse contato. Falei, lógico que isso é viagem. Dani, dá um toque aí. É verdade. Deu meia hora, meu amigo me liga de novo, boque, falei com meu tio, ele falou que é real e pra se eu puder eu ir pra ir. O Fábio Júnior já viu coisas... E se eu puder eu ir pra ir. Abdução. Por favor, faz isso pra mim, vamos. O Cláudio Ercovo pesquisou, isso há muito tempo atrás, o caso dele, porque assim, ele não queria muita fama, né, mídia e tal, mas pro Cláudio ele falou. Assim, tem muitos artistas que às vezes nos procuram também e falam, ó, aconteceu, mas não divulgam. No meu podcast... Depois que morrer, aí a gente põe. Então, e no meu podcast eu recebi o Fiuk. Aí eu falei, pô, que grande oportunidade, um abraço pro Fiuk. Ó, o Fiuk viu. Falei, Fiuk, que história é essa? Vejam lá, galera, no meu podcast. Fiuk, que história é essa do seu pai? Aí ele falou, velho, eu falei, não, primeiro, eu falei, Fiuk, você acredita em extraterrestre? Ele falou, eu sei, eu não acredito. Começou assim, traz o Fiuk aqui pra conversar de extraterrestre, que é muito legal. E ele não desmentiu. Ele falou, cara, meu pai... Você vem junto? Óbvio. Ele falou, meu pai sabe de muita coisa. Eu caí pra trás, cara. Ó, o dia que você trouxer o Fiuk, aí eu quero vir só pra assistir ali. É mesmo? Venho. Fechou. É só porque, quando ele falou do ser peludo, a gente brinca, por exemplo, até do Chewbacca... O Fiuk tava junto com o pai. Ah, tava. O Chewbacca é brincadeira. Star Wars é uma viagem... Peraí, tem gente que já falou que já conversou com o extraterrestre peludo? É... Tony Ramos é Tzinho? Exato. Então não é tão viagem. Falei demais.